Boa tarde meus amigos bandolinistas, estamos aqui, mais um bate-papo desse primeiro Enabam, Encontro Nacional de Bandolinistas, e hoje eu vou bater um papo com esse quarteto, um grupo muito especial que eu conheci em 2014, lá na França, no festival Mandolines de Lunel. Estamos aqui com os quatro integrantes, as três garotas e o maestro aí, do quarteto Perendengue, que é um quarteto colombiano de bandolas, talvez um primo aí do bandolim brasileiro, e a gente vai aprender um pouquinho sobre a música colombiana, sobre a bandola e também sobre esse quarteto que vem fazendo um trabalho aí fantástico, com uma formação nova, com instrumentos e uma proposta aí bem diferente, novidades na música deles lá na Colômbia, e que vem se destacando aí ao redor do mundo, tocando concertos e música popular, inclusive Choro, eles já gravaram aí Choro Brasileiro, nós vamos falar de tudo isso. Então estamos aqui hoje com o quarteto Perendengue. Boa tarde amigos e amigas de Perendengue. Como estão? Bom, Rafa. Bom, vou começar dizendo que é um prazer muito grande falar com você de novo. Foi uma grande amizade que fizemos em França em 2014. Foi muito gosto de conhecê-los e ouí-los tocando, coisas muito bonitas e que eu não conhecia e que estava aqui perto de Brasil e uma música que descobri com vocês e que depois pude conhecer um pouco mais e ouvir. E aí estamos para falar neste primeiro encontro nacional, mas hoje já internacional, graças a vocês, da mandolina. Queria começar então pedindo que vocês se presentem para nós. Por favor. Olá, meu nome é Jenny, toco a bandola estándar. A normal. A normal. A bandola normal. E, pois nada, meu nome é Jenny Alba. Eu sou Oriana Medina, toco a bandola alta, que tem um registro um pouco mais grave. Ok. Meu nome é Andréa Molano, também toco a bandola estándar. E o meu nome é Manuel, toco a bandola alta. Então, depois de apresentar os instrumentos, nós podemos ver que é muito parecido com a bandolinha brasileira, mas tem um par, dois par de cordas mais e um par mais que a que eu toco, que é a mandolina de dez cordas. Fala para nós qual é a afinação das bandolas, dos diferentes tipos. Bom, está a bandola estándar, que é a mais aguda, por menos deste quarteto, está afinada por quartas. É a partir de sol, re, la, mi, si e fa sostenido. Ok. Essa é a mais aguda. A bandola alta, tomas como referencia a primeira corda de la bandola, que é um sol, e pones uma quinta abaixo. É a dizer, a primeira corda seria um do, e é também afinada por quartas. Do, sol, re, la, mi e si. Ok. E a bandola alta estava afinada a uma octava por abaixo da bandola alta. É a dizer, os mesmos sonidos, do, sol, re, la, mi e si. Mas chegando, digamos, até meio tono por abaixo do registro de um violonchete. Ok. Mas me lembro que as duas cordas mais graves são cordas simples, ok? Não é? Sim. Pois é que este instrumento é o segundo que se construiu depois de fazer um pouco de provas. E o que passava era que se manteníamos as cordas dobles, ao ser tão gruesas, baten muito e se golpeaban entre elas. Então a decisão foi essa, não? Fazer que tenha uma só quinta, uma só sexta. E o outro que é característico deste instrumento, não sei se aprecia bem, é que tem a escala... Corvada. É variável, não? Sim. É uma escala de 63 centímetros para as primeiras e de 69 para a sexta. Sim. E também, a bandola abaixo se toca com o plectro ou com as mãos? Sim. Com ambas coisas. Em realidade, todas as bandolas se podem tocar com o plectro ou com os dedos. Mais como um efecto, digamos, como uma maneira de trabalhar tímbricamente. Porque realmente não é usual que todo o tempo se esteja tocando com os dedos, mas com o plectro. Sim. E essa bandola que você toca é a bandola andina? Sim. Sim. Mas tem outros tipos de bandolas também? Colômbia, Venezuela... Em outros países tem mais tipos de bandolas, certo? Sim, claro. No colombo-venezolano, porque aí a fronteira é uma fronteira política, mas não é uma fronteira cultural. Ou seja, ao lado e lado da fronteira entre Colombia e Venezuela se toca basicamente o mesmo. Existe um instrumento de cordas simples, de quatro cordas sencillas, que é a bandola llanera, chamamos. Em Ecuador também existem uns modelos de bandola, muito antigos, que estão como a mitad de caminho, e uns que têm quatro ordens, como a mandolina, e outros que têm seis, como a bandola colombiana. Há muitos anos, no começo do século XX, havia bandolas, incluso em Chile. Mas essa prática já parece que se perdiu e a estão começando a recuperar de poucos anos para cá. E podemos dizer que a bandola e a mandolina são praticamente irmãos. Como dizia o famoso grupo argentino Leloutier, que somos irmãos, mas de mãos diferentes. Porque temos, de certo, o formato muito parecido, mas acho que a origem dos dois talvez seja diferente. Qual é a trajetória histórica da bandola até hoje este formato? Tem uma linha de tempo? De onde surgiram as primeiras construções? Foi na Europa? Foi aqui na América? Pois existe um instrumento muito antigo, europeu, que é conhecido como mandolina milanesa, ou como mandolina barroca. Em Alemanha se lhe diz mandolina barroca. Em que mamãe se lhe diz? Creo que tem outro nome. Bem, não lembro. Que é incluso anterior a la mandolina de quatro órdenes afinada por quintas. É do siglo anterior, do siglo XVII. E esse instrumento perde um pouco de vigencia na Europa, mas, indudablemente, teve que influenciar outros instrumentos. Em España existiu a bandurria, que é um antecessor directo deste instrumento. E todos esses instrumentos se conformaram em famílias, certo? A família da guitarra, a família da bandurria, a mesma família da mandolina. Então, aqui em América, chegaram em diferentes momentos ao longo da história os diferentes modelos de instrumentos. E aqui se toma uma característica própria. Porque, por exemplo, a bandurria afina um tono por cima da nossa bandola. É um instrumento mais pequeno. E a família que desenvolvem em España também funciona de maneira diferente a como esta que criamos nós aqui no final do século passado. Que bom. Eu sei também que vocês, os quatro, têm uma vivência na Academia de Música. E têm formação musical. E têm também a formação docente. E dão classes e ensinam música e a bandola e tudo mais. Eu gostaria de saber de cada um a história um pouco resumida da trajetória de vocês. Como vocês começaram a tocar? Se foi por a bandola, se não foi? E como se deu até hoje na Universidade, na Academia de Música? Eu comecei a estudar bandola quando estava na escola. Havia uma escola que era especializada em música e danças populares de Colombia. Então, aí tive a opção de conhecer a bandola. Comecei a estudiarla. Foi muito simples com o que você estudia em escola. E depois, quando tive a opção de passar a universidade, me apresenté, pois, aqui em Colômbia, há umas universidades, não são muitas, mas sim, já há como umas... Umas três ou quatro, talvez. Umas três ou quatro, talvez. Umas três ou quatro universidades onde se pode estudiar bandola como instrumento principal. Então, todas aqui somos gravadas como bandolistas da edição. E Manuel... Manuel, que... Eu sou o professor. Eu sou o professor. Min mãe é músico, então, ela me mostrou, me ensinou os instrumentos típicos da região andina colombiana, que são o tipo, a bandola e a guitarra, deixando de um lado outros. E, graças a esse contato da niñez, comecei com a bandola. Depois, entrei a mesma universidade que menciona Andrea. E ali tome clases primeiro com Manuel Bernal, uns cinco semestres. E, depois, Janine Marcela Alba entrou a la SAP como profe. Então, os dois terminaron sendo meus profes de bandola. Depois de terminar aí, hice a maestria em música na Universidade Javeriana, que abriu um ênfase hace pouco de interpretación em bandola andina colombiana. E, depois, hace pouco também recebi o título profe. E estudei com Fabiano Corero, que é um tremendo bandolista. E, atualmente, estou trabalhando em um programa que se chama 40x40 da Orquesta Filarmônica de Bogotá. E aí, ensinou tiple, guitarra e bandola. Eu também comecei no colegio a tocar bandola. E, depois, ingresou, pois, a a Academia Superior de Artes de Bogotá, que é, atualmente, a Faculdade de Artes da Distrito, de la que somos todos. Aí também, pois, me gradué como bandolista e, igual que Oriana, fizemos a maestria juntas, aprovechando que era como um momento especial na história aqui na Colômbia, porque não existía esse estudo a nível de posgrado com o instrumento. Então, estamos como de pioneros aí no programa e foi uma experiência muito chévere também, igualmente, pois, já trabalhando com a Academia Superior, ou seja, com a Faculdade de Artes da Distrito, já trabalho como profe do instrumento e me dedico também a tocar. Essa é a vida. Sim, no caso meu, também com influencias familiares, eu comecei tocando, inclusive, tiple e guitarra mais que bandola. A bandola chega a mim por aí como no ano 81, 82. Estas mulheres não haviam nem nascido. E empiezo a tocar de gomosos, eu estava estudiando outra coisa que não era música, mas a música me gana, e depois empiezo a estudiar pedagogia musical. Allí conozco a um companheiro com o qual trabalhamos muitos anos, que me deu umas pocas clases, e depois tudo foi tocando, tocando em agrupaciones que, no momento, foram muito importantes. E depois, junto com Leonardo Garzón, alguém que foi também um dos membros fundadores deste quarteto, começamos a diseñar e armar, digamos, o programa de bandola na Universidade Distrital. E aí estou, desde há muitos anos, dando lora e formando alguns estudantes. E aí, quando dizem que começaram a tocar no colégio, eu quero entender um pouco, na idade, durante o colégio, ou dentro do colégio tinha uma atividade relacionada à música ou à bandola? Pois, em meu caso, precisamente também com Oriana, somos do mesmo colégio. Aí é uma... Pois, no momento em que eu estudiei, o programa era... De hecho, o título era bachillerato musical. Então, estudiábamos... A mitad do tempo estudiábamos, digamos, as matérias acadêmicas, que chamábamos nós, que era como matemática, filosofía, español, química. E a outra mitad do tempo estudiábamos o énfasis, que era música. Então, veíamos, pois, todas as asignaturas relacionadas com música, como coro, ensambles, armonía, elementos... Ou seja, gramática e coisas assim, pois, digamos, sencillas, mas sim se estudiaba, digamos que com um ênfasis, a ideia era ter como uma identidade de profissão a temprana idade. Então, o colegio incentivava esse tipo de coisas. Não, em meu caso era diferente porque o colegio tinha uma espécie de convenio com uma escola de música. Igual, a titulação é bachillerato com ênfasis musical, mas, digamos que funcionava nas manhãs, colegio, e nas tardes era tudo relacionado com música. Também gramática, solteo, coro, eram várias matérias. Sim, no caso meu, basicamente o que havia no colegio era um ensambles, uma estudiantina, bandolas, tibes e guitarras. Eu não tocava bandolas nesse tempo, eu tocava guitarra nessa estudiantina. E, de todas maneras, tive uma prática que era com meus irmãos, uma prática familiar de estar tocando em reuniones, de estar, digamos, não de maneira profissional. E quando deixo, digamos, deixo a medicina e entro a estudiar música, é que começo a trabalhar na bandola já de maneira profissional. Ok. Eu pergunto porque no Brasil temos essa luta, né? De gente que quer que vuelva a música para as escolas, e agora temos aí um presidente que está sacando fora a filosofia, as artes, a sociologia. Então, eu pergunto para entender porque é importante que desde chiquito, né? Temos contato com a arte, com a música, com a filosofia. E no Brasil, infelizmente, não temos há muito tempo, né? Música mais nas escolas. E me parece que, de todos vocês, essa prática foi importante por, talvez, talvez por a aproximação ou por um estúdio sencillo, como disseram, mas mais profundo do que fizemos aqui. Aqui não temos nada, então estudar canto ou harmonia na escola, é uma coisa fantástica, creio eu. Quando começou a ideia de fazer o quarteto de bandolas como está hoje? De criar a bandola baixo e a bandola alto? Como começou isso tudo? Aí há uns antecedentes de uns instrumentos que se construíram antes e que funcionaram muito pouco, em algumas agrupações em particular durante os anos 70 e 80. Um pouco, digamos, por influência de conhecer as práticas e as famílias instrumentais de instrumentos europeos, da bandolinha, da bandolinha, da dombra, da balalaica, todas essas coisas. Isso venia dando voltas, digamos, entre nós. E, basicamente, há dez anos, este ano, cumplimos dez anos de começar, em diciembre, a fazer música. Então, parte do meu trabalho de grado foi falar sobre... O meu trabalho de grado da universidade foi trabalhar sobre a construção da bandola. E aí aprovechei, digamos, como para proponer uns modelos de bandola alto e de bandola baixo, que foram os que arrancamos a trabalhar perendengue com Jemmy. Jemmy e eu somos os fundadores dos que criamos. Inicialmente éramos três homens e uma mulher. Agora a coisa mudou radicalmente. Uma mulher de grandes mãos, a mim me saca. E esse instrumento, penso, foi criado aí, na Colômbia. E quem criou, quem construiu esse instrumento? A primeira bandola alto, que eu não tenho aqui, construiu Alberto Paredes. Alberto Paredes é um constructor muito conhecido aqui. Tenho a fortuna de que é meu suegro. Então, com ele tivemos a oportunidade de trabalhar muito. Ele tem uma biblioteca muito grande de construção e de informação de construção. Então, digamos que esta bandola que tem a Oriana aqui, que é a bandola alto, é o segundo modelo. Este modelo foi feito específicamente para ela, para suas medidas, incluso. E agora, as bandolas altas que são um pouco modificadas. O desenho eu fiz em conjunto com Alberto, igual que o desenho desta bandola, que também fizemos em conjunto com ele e fabricamos em seu trabalho. Sim, penso que essa proximidade com o construtor, com o luthier, é uma coisa muito boa, porque podemos fazer pequenos ajustes, pequenas criaturas ou modificações, que muitas vezes não temos como se... se o construtor está muito longe, se nós estamos em outra província ou em outra cidade, e não podemos tratar de as coisas mais, às vezes, sencillas, mas que, no final, criam uma grande diferença para o instrumento e para a sonoridade. Eu, depois que saí da minha cidade, no sul do Brasil, fui a procurar, a tentar encontrar um construtor que estivesse perto de mim, porque poderia ir à sua oficina com mais frequência e fazer essa parceria mais próxima, né? Para criar as coisas que eu preciso e que eu penso a respeito do instrumento. E hoje eu tenho um grande luthier também que está fazendo coisas novas para a mandolina brasileira, principalmente para a mandolina de dez cordas. Então, essa proximidade, acho que é uma facilidade a mais para desenvolver as ideias, a construção do instrumento. E hoje, vocês têm outros formatos de mandola em Colômbia? Ou esse formato de quarteto com essas vozes são usados em outros grupos? Como é que isso está hoje dez anos depois da criação primeira? Pois se se refere ao quarteto como tal, ao quarteto de bandolas, pois Perendengue é como o primeiro quarteto que existe na história, digamos, com este formato, pois por o fato de haver feito a construção dos instrumentos e isso. A raiz disso, foram surgindo uns grupos mais grandes, e a bandofônica, e eles tinham a família das bandolas e também, acho que... Não, também sim, de modos. Outras bandolas, mas utilizavam a família das bandolas e eram um grupo grande, eram 20 pessoas, talvez. Não sei se lembre. Não, eram várias. Sim. Bom, eram várias. Também aqui em Bogotá, depois de alguns encontros que tivemos com o instrumento, com a bandola, se criou a Orquesta Colombiana de Bandolas. Então, se fez um trabalho super interessante. Obviamente, os quatro somos integrantes da orquesta, e fazemos parte do comité, incluso do comité artístico. Estamos aí de todo, pois, metidos. Somos os jefes de cuerda. Autonombrados. Os nombramos. E, pois, obviamente, hemos feito um trabalho super interessante com Fabián Forero, que já lo havia nombrado Oriana, que é parte também do comité artístico, e trabalha na direção do grupo. A orquesta foi um grupo bem interessante, porque se tem trabalhado um repertório mais universal, e temos, pois, obviamente, adaptado obras de orquesta para a orquesta de bandolas, pois já no lenguaje de plectro e toda a coisa. Então, isso foi um trabalho bem interessante com relação a isto. Também há, por aí, um dueto de bandolas, que é com a bandola estándar e com a bandola abaixo. E alto também. E também há um grupo com bandola alto e um trio típico colombiano, que é bandola típica guitarra, que também utiliza eventualmente a bandola abaixo como variación do formato. Sim, mas aí trabalham, quando trabalham assim, trabalham flauta bandola... Utilizam a bandola típica. A bandola típica, assim, a utilizam como guitarra, digamos, fazendo o registro. E outro, assim, que há antecedentes também importantes, pois, precisamente, nesse trabalho que se fez de maestrinha, que fizemos junto com Oriana e outros dois companheiros na universidade, também fizemos como grupo de câmara, como uma práctica que tínhamos que fazer na maestrinha, fizemos um quarteto de bandolas. Então, aí fizemos outro repertório e, pois, já, a verdade é que há habido um pouco mais de movimento com o formato, mas, obviamente, ainda está aí em crescimento. Outra coisa que quero adicionar a que está dizendo Jenny, é que, graças a isto que há feito perendengue, as universidades estão pedindo dentro de seu instrumental bandolas altos e bandolas baixos. Não se estudian, ainda, profissionalmente, como a bandola normal, digo, com a mesma rigurosidade que se estudia esta bandola, mas já se está incluindo em diferentes agrupções e com repertórios. Está o caso da SAP, que somos egresados da digital, e o caso da pedagógica também, que está fazendo um trabalho muito bom com estes instrumentos. Acho que o primeiro momento é mais difícil, mas depois as portas vão abrindo também, porque parece que não é mais um louco que está criando coisas que ninguém nunca ouviu falar. Então, aqui no Brasil, em 2008 ou 2009, começou o primeiro barrilhado em bandolim, na Universidade do Rio de Janeiro. E hoje temos já o cavaquinho com o barrilhado também. E já falei com o Paulo Sá, que é um grande bandolimista, que é o mestre lá, o doutor em música e o professor lá. E ele disse que a guitarra de sete cuerdas no ano que vem, no próximo ano, também estará dentro da Universidade. E acho que essas coisas abrem portas e saem mais pesquisas, saem mais trabalhos acadêmicos e tudo mais. E me parece muito promissor, porque também dez anos, pouco tempo para a história de uma agrupção, um instrumento. Acho que ainda é uma coisa nova aí em Colômbia, podemos dizer? Sim, sim, é uma coisa nova. Talvez uma das coisas importantes que se mencionou por aí, mencionou Jenny, na intervenção anterior, é que, por exemplo, a Orquesta Colombiana de Bandolas começa no primeiro encontro nacional da bandola. E você vai celebrar no primeiro encontro nacional da bandolim. Aí era gente de todo o país, estávamos em uma população que não é cerca de Bogotá, que é um pouco lejana, mas havia de toda a classe de instrumentos, e ao final, fazendo talleres e coisas de aproximação a a família do instrumento, e ao final tocamos como 40 músicos, um arreglo de três coisas, e essa foi a maneira de começar a orquesta, todos tocando bandolas. Então, desse primeiro encontro, de pronto, sabe a orquesta brasileira de bandolim. E qual é o repertório que a bandola tradicionalmente toca em Colômbia? Quais são os ritmos, os compositores? No Brasil, a bandolim, né? Nós temos a Jacó do Bandolim como o grande da bandolim, o Percy Miranda, e hoje Hamilton de Holanda com a mandolina de dez cuerdas. Em Colômbia, quais são os ritmos típicos da bandola de Colômbia? Pois a bandola, como o nome do indica, é a bandola andina colombiana. Então, se dedica principalmente a tocar os repertórios da zona centro-andina do país. Basicamente, pasillos, bambucos, guabinas, torbellinos, alguns... Gêneros derivados da música de salão, como falses, polcas, intermersos... Chotis... Chotis... Marchas... Marchas... Esos são como basicamente os gêneros que a bandola está como sumergido, inmerso. E exponentes assim, pois, importantes... Pois, digamos, que eu posso referenciar desde a minha experiência, pois está, obviamente, Diego Estrada, que é um personagem que deixou um legado de gravación amplio. E, pois, o primeiro que foi Pedro Morales Pino, que é um bandolista que começou a tocar e a involucrar a bandola já em espacios já mais de salão, e isso como hacia 1900, mais ou menos. E aí para cá, pois, han venido muitos bandolistas que han sido exponentes importantes. Eu poderia nombrar uns e vocês, quizás, outros. Está, por exemplo, Fernando León, que é um referente muito importante no país, de os anos 70, e é, quizás, um pouco cercano também, como... Mais jovem, mas para essa época, em os setentos, também estava sonando muito Diego Estrada, que se nombraba, Jesus Zapata, em Medellín. Ernesto Sánchez. Ernesto Sánchez, em Bogotá, com... Esos são como os bandolistas de essa época. E, pois, já os actuales, pois, também há um monte, não? Ou seja, estamos nós, em primeira linha. Não mentiras. Está Fabián Forero, por suposto, o que te habíamos falado. Há exponentes muito, muito, muito virtuosos também no país, não sei... São muitos. São muitos. Em este momento, são muitos. Em este momento, há um monte, não? Há um monte de bandolistas que têm um trabalho muito interessante, e que têm desenvolvido, a nível acadêmico, o instrumento e o repertório de uma maneira profissional, e isso, pois, digamos que é interessante para o instrumento. É um espaço que se há desenvolvido bonito e agradável. E, a parte do repertório tradicional, vocês tocam também a música clássica e música de outros países. Como fazem para compor o repertório e os arreglos também? Porque penso que, por exemplo, não tem ainda arreglos para essa formação? Ou hoje já tem arreglos específicos para esse quarteto? Como elejam o repertório? Bom, o que acontece é que desde sempre, é a dizer, desde os finales do siglo XIX e começo do siglo XX, as agrupções sempre têm tocado, digamos, não só música colombiana, mas também isso que na época se chamava música brillante, é a dizer, peças fáceis extraídas do repertório pianístico europeu, ou do repertório de orquesta de câmara ou de quarteto, digamos, que essa prática sempre está, especialmente nas cidades grandes, e nós o que fazemos é seguir com essa tradição, ademais porque nos gusta muito a música de outras partes do mundo. Nós somos absolutamente enamorados do bandolim brasileiro, conhecemos de memória os repertórios de Jacob, de Luperce, de Ronaldo do bandolim, que me parece um dos monstros ainda vivos que existem. Conocemos, tivemos a fortuna de conhecer, já em Colombia e depois, já em Rio de Janeiro, umas agrupções e uns bandolimistas muito, muito, muito importantes, e isso faz com que a cercanía este, os formatos são muito parecidos. A regional carioca é como nossas estudiantinas, certo? Os instrumentos que acompanham, enfim, há muitas coisas em comum e isso permite acercarnos a essas músicas. Agora, Perendengue sempre ha trabalhado com arreglos. Quê nos fazemos? Nós mesmos, porque não há música original. A raiz da existência de Perendengue se han escrito algumas obras. Um exemplo das obras são as de Juan Diego Gómez. Estão... como é que se chama a primeira? Estampida. Estampida. Estampida, que é uma obra que eu acho que havia escrito para violines inicialmente. E quando supôs a existência do quarteto, ele fez a revisão e a deixou como para o quarteto de bandolas. E a outra, pois, foi a obra que estrenamos em Lunel, em festival, que era uma obra para o quarteto de bandolas e orquesta. Que se chama... é concertante, não? Concertante. Um dos integrantes antigos de Perendengue escreveu também uma obra, uma obra que se chamou Díptico, Bambuqueril, duas obras ao redor do bambuco. Um... companheiro nosso, professor de la SAB, que se foi a França a estudiar doctorado e se quedou lá. Também nos dedicou uma obra que se chama En Cadenas. E aí, aí, os estudantes, por exemplo, da universidade, alguns fazem e nos han feito arreglos para nós como parte das clases, mas as composições são, digamos, relativamente poucas. Trabajamos muito mais desde o arreglo e desde a adaptação. As vozes do quarteto poderíamos fazer, para que nós possamos ter uma ideia, seria mais ou menos como o quarteto clássico da orquesta? Seria como o quarteto clássico. Ou seja, dois violins, as duas bandolas estándar, viola, e a bandola abaixo corresponde ao chelô. Os registros são quase que idênticos entre os instrumentos. E essa, por exemplo, é uma das diferenças em relação com o desenvolvimento que tiveram na España. Na España tomaram mais a ideia de seguir a afinação, então os instrumentos não têm uma quinta e uma octava de diferença, mas uma quarta e uma octava, e isso os limita de alguma maneira em relação com o repertório. Parte do que fizemos nós quando começávamos era tomar obras de quarteto de cuerdas. Eu acho que estudiamos um dos quartetos de Haydn e uma transcrição do concierto para dois violins, em rede, de Bach, como maneira de começar a explorar, digamos, de encontrar os instrumentos que não haviam sonado nunca juntos, começar a buscar as tímbricas, começar a buscar os estilos. E sim, acudimos, por exemplo, a obras que originalmente são para formatos parecidos. No disco gravamos a Rela, que é o terceiro movimento de uma obra que tem quatro movimentos, que é original para mandolina, violín, viola e violonchelo. Então, sempre estamos como na pesquisa, na busca do repertório que se possa tocar, digamos, basicamente, e a partir disso encontrar o nosso linguagem. Em Minel, vocês também tocaram com a orquestra, essa parte desse concerto, e vocês fazem com frequência também o repertório mais tradicional de música clássica com a orquestra, ou trabalham mais, ou quarteto solo? Pois, olha, a única vez que a sonado esse concerto foi lá em Lunel, hace dois anos. Aqui temos intentado com as orquestas do país, mas é muito difícil, de todas maneras, há uma resistência muito grande com os instrumentos, para incluir na programação, certos tipos de músicas, e inclusive se han tocado em bandola, alguns temos tocado repertório de Vivaldi, ou os conciertos de Hummel, ou outros conciertos para mandolina, que se han estrenado e se han tocado acá, mas se fazem por lá uma vez cada dez anos, ou seja, não há uma atividade continuada com a orquestra, não. E, além disso, porque há poucas obras também, não? E as universidades a coisa funciona um pouco mais, por exemplo, não sei, o concerto de Vivaldi, vocês tocaram o de Sol, o de Dois Mandolinas, eu também o toquei um par de vezes, com orquestas pequenas, não profissionais, mas a nível, digamos, do movimento sinfônico, isso é muito difícil, não? O repertorio sinfônico tradicional se come as coisas novas, não? A gente tem pouca, em geral, pouca programação de música nova e de formatos novos. Ok. Eu acompanhei por Facebook o desenvolvimento, do CD teu, Oriana, e me gostaria que falasse um pouco, porque me parece que também aí é uma coisa diferente que existe com um disco de bandola solo. Tenia referência já de outros bandolistas que tiveram feito outro trabalho com a bandola solo, ou é uma coisa também pela primeira vez? Abra um pouco desse trabalho. Afortunadamente, não. Eu não partei de ceros, não me estou inventando nada. De fato, já houve várias gravagens de bandolistas solistas, entre essas Jenny e Marcela, fiz uma gravagem lindíssima de uma obra de Fabián Forero que tanto hemos nombrado hoje, em um CD de maestros que foi de só maestros da Universidade Distrital. Eu acho que há muito pouco, no ano passado, se lançou o primeiro disco de bandola solista, que o fez Diego Saboya, mas, ainda assim, não houve mais discos, aparte do meu que saiu este ano, houve gravagens, como você mencionou. Então, vários intérpretes estão apostando ao rol solista desde as obras que estão escritas, mas também criando mais repertório desde a composição, desde a adaptação, desde a experimentação. Então, meu disco é o resultado da maestria em música, esse foi meu projeto de grado, então, decidiu fazer 10 adaptações de gêneros andinos colombianos para o formato de bandola solista, e isso foi, o gravé no ano passado, em diciembre, e eu consegui sair este ano, e se foi movido bastante, e foi um resultado bem bonito, e, de fato, dentro de pouco tenho o lançamento das partituras, das obras que estão incluídas aí. Então, é um aporte ao movimento do rol solista, mas, afortunadamente, eu não estou partindo de nada, já há um bom caminho aí de vários intérpretes. Sim, eu pergunto porque, claro, desde o Brasil não temos tantas informações do que acontece aí dentro da Colômbia, né? Mas hoje, com a internet, com o Facebook e outras ferramentas, temos como estar aí um pouquinho, um pouquinho mais antenado, né? Conectado com coisas que ayer não tínhamos como saber que existem, né? Que estão sendo feitas, né? E no Brasil, temos desde 2000, 2001, essa coisa de tocar a mandolina de dez cuerdas, e tocar também só. Era uma coisa que até a mandolina de dez cuerdas não tinha quase nada de experimentação ou de gravação. Tínhamos uma música de Jacó que ele não gravou, foi gravada depois da sua morte, que é uma... que chama Primas e Bordões, que é um princípio da mandolina só. E tínhamos uma outra coisa de Luperce e Miranda, mas não com essa característica de fazer o acompanhamento, as vozes e também a melodia e o contraponto e tudo mais. Então, me pareceu... como não conheço tão profundamente a bandola, né? Me pareceu diferente do que eu havia ouído até então, né? Por isso, perguntei. Eu acho que, para nós no Brasil, falar com vocês é uma grande descoberta de uma cultura musical muito distante, mas próxima também. Eu penso porque temos essa coisa latina dos ritmos, da dança, a música em Venezuela, em Colômbia, na Argentina, no Uruguai... Está muito relacionada às danças, né? Toda a música folclórica é relacionada à dança, o samba no Brasil, o choro também é relacionado ao partido alto, à dança. Então, temos uma certa familiaridade aí, mas a distância, quem sabe, não deixa chegar tanto as coisas. Mas a minha ideia é que hoje, com a internet, possamos estar mais próximos aí. E queria agradecer a vocês por dar um pouquinho, um pouquinho de tempo de vocês, que eu sei que estão no meio de muito trabalho aí. E poder falar com nós, com os bandolinistas, nesse primeiro encontro nacional de bandolinistas em Brasil. E começou como nacional, mas, como vou repetir, é internacional hoje, porque estou falando aí. E vocês, de Colômbia, já falei com o Ricardo Sandoval, desde França, né? Falando da música fenozelana, e também falei com outro músico brasileiro de todo o canto do Brasil, do norte ao sul, do nordeste. Então, muito obrigada a vocês por compartilhar com nós um pouco da sua história e da música colombiana. E antes de fazer a despedida, né? Pregunto duas coisas. Pregunto primeiro. Quero saber onde encontro, onde os bandolinistas encontram seus trabalhos? Facebook, site web, correio eletrônico ou outros meios de contatá-los. Nós temos o fanpage em Facebook, também temos o Twitter, que não o movemos muito, mas aí estamos no Twitter eventualmente utilizando. O Twitter é perendengue4, igual que o nosso correo, o nosso correo também é perendengue4.com. Temos SoundCloud, temos um canal de YouTube, e aí, basicamente, está toda a informação, estão os links, estão as resenhas, fotografias, vídeos, audios, de tudo. Hemos sido como, graças a Manuel, hemos sido como rigurosos consignando a informação nas redes sociais e participando activamente no movimento de redes para poder visualizar e visibilizar o formato e a música. Que bom. Então, queria mais uma vez dar muitas graças a vocês, André, Oriana, Jenny e Manuel. A Ana também, que fizemos todo o meio do campo durante esse tempo para que nós pudéssemos estar aí falando. Muito obrigado. O encontro, o Enabã, o Encuentro Nacional, se faz muito mais grande com sua história, com sua música e com toda essa coisa que podemos falar aí. E ficaríamos muito alegres se pudéssemos ouvir tocar um pouco das bandolas. Com certeza. Claro que sí. Descantito. O tambor de… No, e, foi, também, de parte de Perendengue, pois te queremos agradecer por a invitación, porque realmente para nós é todo um prazer Compartir nossas experiências Musicales e de vida contigo Que também em Brasil se conheça Tudo o que temos feito com o quarteto Com os instrumentos, com a bandola Saludar a todos Os participantes No encontro A todas as pessoas de Brasil E a todas as Fora de Brasil que também Estão contigo Neste projeto Também felicitar-te porque é uma coisa Muito interessante Poder falar e poner En um encontro Este tipo de instrumentos porque seguramente Más adelante e a futuro Se o miramos em perspectiva será uma coisa Muitíssimo mais grande e deixará Um aporte grande não somente para ti Em seu país, mas também para nós E muitas graças por isso O problema é que Nós, lamentablemente, não Somos partidos Muitos dependientes Vamos a ver se nos acordamos Então, ok Muitos dependientes Muitos dependientes Vamos a ver se nos acordamos Muitos dependientes Música Música Bueno, muchas gracias. Y hasta el próximo encuentro, quizá en persona. Y San Paulo, claro, con certeza. Muchas gracias queridos, besos. Gracias a ti Rafa, abrazo a ti. Chao Rafa.